Sabe aquela oração que você fez chorando O coração aflito veio a mim me suplicando Eu te ouvi, eu te ouvi Disse que não aguentava mais Me perguntou se eu havia deixado para trás Eu te ouvi, como eu te ouvi Entregou tudo em minha mão Derramou lágrimas sobre o chão De joelhos me chamou de pai E do teu lado eu te observava Eu fiquei tão perto de você Todo tempo a te proteger Por nenhum momento eu me afastei Eu ouvi você